Música Bom, essa questão envolve, segundo a lei de Newton, e movimento retilíneo e uniformemente variado. Então, a gente já sabe, pela segunda lei de Newton, segunda aqui, lei de Newton, que quando a massa do corpo é constante, a gente pode dizer que a força resultante que atua sobre esse corpo tem módulo dado pelo produto da massa do corpo pela aceleração dele. Então, se eu quero a força resultante, eu tenho que saber massa e tenho que saber a aceleração. No problema, ele diz para a gente quanto era massa. No movimento uniformemente variado, a gente sabe que a principal característica é a aceleração constante. Por conta da aceleração ser constante, a gente pode relacionar algumas expressões. A gente pode relacionar a velocidade com o tempo na função horária da velocidade. V igual V zero, mais aceleração vezes intervalo de tempo. A gente pode fazer posição final, é igual a posição inicial, mais velocidade inicial vezes intervalo de tempo, mais metade da aceleração, vezes intervalo de tempo ao quadrado. E a gente pode fazer também a equação de Torricelli, V final ao quadrado, é igual a V inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração, vezes o deslocamento. Ainda no movimento uniformemente variado, a gente pode dizer também que a velocidade média, que a gente sabe que é deslocamento dividido por intervalo de tempo, no movimento uniformemente variado, é igual a média aritmética das velocidades nos extremos, ou seja, velocidade inicial mais velocidade final dividido por 2. Quando a gente tem um movimento uniformemente variado, essas expressões permitem resolver qualquer problema. A primeira é a função horária da velocidade, eu uso quando tenho tempo e velocidade. A segunda é a função horária da posição, relacionando posição e tempo. A terceira, que é a equação de Torricelli, eu uso quando não é dado nem pedido o tempo. E a terceira é a fórmula da velocidade média do movimento uniformemente variado. A questão pede para a gente quanto vale a força resultante sobre o corpo, dizendo para a gente que a massa desse corpo é 5. Para achar a força resultante, eu preciso agora da aceleração. A aceleração não é dada, então fica aqui o espaço para ela. Como a questão nos diz quem é a função horária da posição, diz para a gente que a posição é dada pela expressão 3 que multiplica t² mais 2 vezes t mais 1. Perceba, por favor, e tenha atenção nisso, Fera. A expressão que está escrita aqui mostra primeiro o termo independente do tempo, depois o termo que depende de tempo, depois o termo que depende de tempo². Quando a gente coloca os dois aqui, um para comparar com o outro, perceba que aqui como não tem Δt, tem só o t, é porque ele considerou o instante inicial igual a zero. Então, eu vou colocar aqui também t. Muita atenção agora. Perceba que o termo que é independente de tempo é o S₀, que é a posição inicial. na expressão aqui em cima, o termo independente do tempo é 1. Então, eu tenho que a posição inicial é 1, 1 metro, porque ele diz que as posições estão dadas em metros. Perceba, por favor, que o termo que multiplica t é a velocidade inicial. Aqui, o termo que multiplica t é 2. Isso significa, então, que a velocidade inicial é igual a 2, em unidades do sistema internacional, metros por segundo. E agora, perceba que o termo que multiplica t² é metade da aceleração. O termo que multiplica t² é 3. Então, metade da aceleração é igual a 3 metros por segundo quadrado. O que significa que a aceleração do movimento, 2 está dividindo, passa multiplicando, é igual a 6 metros por segundo quadrado. E é exatamente esses 6 que a gente estava procurando. Substituindo aqui em cima o valor da aceleração, 5 vezes 6, a força resultante vale 30 newtons. A alternativa que diz isso para a gente, fera, é a da letra A. A de aprovação. Aprovação que é seu destino. Vamos juntos, fera. Esse é seu ano. E aí, fera, tranquilo até aqui? Conseguiu entender o vídeo todo? Já deu o seu like? Não? Poxa, fera, dá aquele like. Isso dá para reforçar aqui o canal? Se gostou muito, compartilhe esse vídeo com seus amigos e chama ele para o canal. Lembra, a gente vai estar sempre cheio de vídeos novos aqui para ajudar você em sua preparação. Agora, fera, se você quer de fato uma preparação completa, vem conhecer meu site www.fisicatotal.com.br O maior site de ensino de física da internet brasileira. Lá você vai ter, além de 400 vídeos com aulas cobrindo todo o conteúdo de qualquer vestibular ou ENEM, ainda mais de mil exercícios resolvidos. Listas semanais que tem roteiro de estudos, que tem material com resumo, questões de aplicação e exercícios exclusivos com a mesma metodologia utilizada no ENEM. Temos turmas para medicina e nelas faremos aprofundamentos específicos. Fera, é o maior canal e o maior site de ensino de física da internet brasileira. Só está faltando você lá. Vamos juntos, fera. Esse é seu ano. Lembre que você pode. Fera, é o maior canal e o maior site de ensino de física da internet brasileira. Fera, é o maior canal e o maior site de ensino de física da internet brasileira.